Olá pessoas, tudo bem? É só muito rapidamente para vos avisar de um novo projeto em que estou envolvido, eu, o Sake, o NERB e o Letão, que é precisamente para ajudar os novos talentos na área da comédia a dar os seus primeiros passos. Porque nós fomos assim, pessoas espada colares. Informação sobre como podem participar, está aqui alguns no ecrã, eles estão aqui em baixo na descrição, e acho que deviam aproveitar porque é uma ajuda excelente para quem agora está a começar e não sabe como é que se há de divulgar, como é que se há de promover, acho que é uma ferramenta excelente. Aproveitem porque quando é deixar de fazer vídeos já não deve faltar muito, são vocês que vão ficar com a herança. A informação aqui em baixo, aqui nas lojas, as vezes assim, participem e aproveitem.